Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Falamos aqui do Largo da Borges, no coração de Gramado. Veja na edição de hoje. Corre Arnaldo Jabor, ícone do Festival de Cinema. Saúde vai vacinar contra a Covid na rodoviária e na rua coberta. Dair pretende asfaltar 10 quilômetros da RS-373 até o final de dezembro. Produtores pedem liberação de evento temático privado. E uma entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Gramado, Eloy Borchert. Confira depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Cicrede pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui. Para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Morre Arnaldo Jabor, jornalista e cineasta, um ícone do Festival de Cinema de Gramado. O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, de 81 anos, morreu hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de uma internação de dois meses em decorrência de um AVC. A relação de Jabor com Gramado começou logo em 73, na primeira edição do Festival de Cinema. O filme dirigido por ele, Toda Nudez Será Castigada, foi o grande vencedor. Em 2012, ele foi homenageado com o troféu Eduardo Abelim, oferecido a alguns dos principais autores do cinema brasileiro. Naquele ano, ele lembrou as boas recordações que guardava de Gramado, especialmente pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar. Foi aqui que ele ficou sabendo que o filme havia sido selecionado para o Festival de Cannes. Esquecimento ou relaxamento 559 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos não voltaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Gramado, conforme dados da Secretaria da Saúde. O prazo entre a primeira e a segunda dose é de oito semanas, no caso dos imunizantes Pfizer e AstraZeneca, e de quatro semanas para quem tomou a Coronavac. Saúde vai vacinar contra a Covid-19 na estação rodoviária e na rua coberta. A Secretaria de Saúde de Gramado abriu duas novas frentes para vacinação contra a Covid-19, estação rodoviária e rua coberta. Na rodoviária, a campanha iniciou hoje e vai até sexta-feira, entre 17 e 19 horas. Poderão-se vacinar moradores de Gramado, Canela e região, além de turistas que estejam com doses em atraso. Outro ponto de grande circulação de moradores e visitantes, a rua coberta também terá um posto de vacinação contra a Covid-19. Técnicos da Secretaria de Saúde estarão no local na sexta-feira, entre meio-dia e uma hora da tarde. Dair pretende asfaltar 10 quilômetros da rodovia até Santa Maria do Erval, até o final de dezembro. As máquinas retomaram a pavimentação da RS-373 entre Santa Maria do Erval e a Serra Grande, em Gramado. Os serviços são executados pelo Dair e contam com investimento de R$ 27 milhões do Plano de Obras do Governo do Estado. De acordo com o diretor-geral do Dair, Luciano Faustino, a meta até dezembro é pavimentar os 10 quilômetros restantes do total de 17 quilômetros do trecho. Produtores culturais pedem liberação de evento temático privado. Produtores e realizadores de eventos privados no município se reuniram com os vereadores na última sexta-feira. Eles reivindicaram o direito de realizar eventos temáticos na cidade no âmbito da iniciativa privada. Durante o Natal Luz, atrações particulares e ações de marketing dentro das empresas não tiveram autorização da Gramado Tour. Eles querem um tratamento diferenciado já para a programação da Páscoa. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira em Gramado e região. O Rio Grande do Sul teve hoje o segundo dia seguido com mínimas muito baixas para fevereiro e marcas ainda menores que na véspera. Em Gramado, a temperatura mínima chegou a 13 graus, enquanto em São Francisco de Paula ela chegou a 7,9. Amanhã, o frio da manhã se repetirá em Gramado com os mesmos 13 graus. A máxima chegará aos 29. Entre domingo e a segunda-feira, uma massa de ar seco e frio ingressou no sul do Brasil e já ontem trouxe mínimas mais típicas de abril e maio. Com isso, o tempo em Gramado e região continua sem previsão de chuva até a próxima semana. Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é Eloy Borger, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gramado. Prazer em ter no programa, Eloy. Boa noite, Meirão. É uma satisfação participar dessa oportunidade. Então, Eloy, o sindicato existe há quanto tempo em Gramado e o que vem fazendo em prol da agricultura? Na verdade, o sindicato começou oficialmente em 1968. Então, são 54 anos que nós estamos na atividade, entre os quais eu já participo há 46, não como presidente, mas como diretor efetivo na época. E dos últimos 22 anos, então, a gente é presidente da entidade. Quantas famílias hoje vivem no interior de Gramado? Hoje, na verdade, temos aí em torno de 800 a 900 famílias ainda vivendo no interior. A gente diz ainda porque nos anos 70 a 80 o oeste rural foi muito forte, não só em Gramado, mas em todo o país e principalmente no Rio Grande do Sul. E Gramado não foi diferente. Era muito fácil, num filho de agricultor, arrumar um emprego na cidade. E isso, aos poucos, está começando a voltar. E também começou a voltar muito em função da agroindústria. Como é que está esse mercado hoje em função do crescimento do turismo de Gramado? Todo mundo quer levar um produto de Gramado. Eu vejo isso como grande fonte de renda futura para o nosso agricultor. Talvez a única saída que nós ainda resta no interior. Começar a levar o turista para o interior, mostrar nossas belezas naturais, mostrar e também agregar valor ao produto, que é o figo, as frutas, enfim, embutidos que são feitos no nosso interior também. Mas principalmente questão de geleias e conservas de frutas e vinhos, sucos e assim por diante, que estão agregando muito valor à produção. E, consequentemente, filhos de agricultores que ainda possuem a propriedade lá no interior, estão voltando para essa atividade. A agricultura de Gramado já foi muito rica. Por que foi tão desestimulada ao longo do tempo? É que a nossa agricultura, nos anos 70, 80, representava 80% da população do município de Gramado. Claro que não eram 30 e tantos mil pessoas no município, mas 80% da população era rural. Hoje nós estamos em torno de 5% ainda rural. O que acontece tem muitas casas bonitas lá no interior de Gramado, na beira das faixas que a gente vê por aí, mas que tem outra atividade. E que moram lá muitas vezes por questão de comodidade, facilidade, e muitas vezes é melhor residir lá do que num bairro, muitas vezes na cidade. E o que nos fez também fugir muito é a facilidade de emprego e a dificuldade que o agricultor tem em não ter fim de semana, tem que ir lá tirar o leite diariamente e os animais e tal não esperam, tem que ser todo dia cuidado na agricultura. E os filhos dos agricultores não queriam isso na época. Você não acha que a especulação imobiliária também foi um fator que levou o agricultor a sair um pouco do interior, tendo em vista que ele via a região urbana de Gramado sendo valorizada? Muito bem lembrado. Essa questão de especulação imobiliária é muito forte em Gramado. Antigamente nossos pais compravam as terras na colônia, pagavam ela com o que produzia em cima, produção da lavoura. Hoje não paga mais nem o juro. Se tu comprar uma propriedade rural, tu não consegue mais tirar da lavoura o juro para comprar essa propriedade. Foi muito levantado. Tem gente que está rindo à toa, quem tem uma propriedade rural. Mas isso não faz mais sucessão. Os filhos dos agricultores não têm mais conseguido ficar lá com esses valores dos terrenos e das terras em nosso município. Hoje não se fala menos de 150, 200 mil hectares. Isso em qualquer longínqua propriedade do interior. Talvez por isso que produtores de batata tenham deixado o gramado. Você falava fora do ar há pouco. Exatamente. O pessoal foi para as áreas maiores, onde é mecanizado. As nossas lavouras aqui são mais pequenas propriedades. Dificilmente nós temos propriedade acima de 25 hectares. Uma família às vezes tem duas propriedades, 50 hectares. Mas isso é pouco comparando com outras regiões, onde pode ser mecanizado, com equipamento e assim por diante. Gramado já foi, acreditem se quiser, o maior produtor de batata do Rio Grande do Sul. Exatamente. O que levou ao desestímulo e quantas famílias haviam no interior naquela época? Naquela época tinha em torno de duas a três mil famílias também. A atividade de batata realmente foi gramado e que iniciou, foi a maior. Hoje estão indo para o lado do campo. O que estimulou muito foi a questão, a batata teria que ser feita o rodízio. Não plantar sempre na mesma lavoura, por causa da tal da murchadeira que eles falam. É um vírus que ataca e, consequente, não produz. Então, eles têm ido para o lado do campo, onde os terrenos são mais planos, menos pedra e facilidade em plantar e colher. O interior também está virando um atrativo turístico. Além do agroturismo, do produto em si, a paisagem é muito bonita. Exatamente. A paisagem tem ali reachos, tem cascatas, tem belezas naturais, as montanhas. Enfim, toda a localidade que vai para o interior tem alguma atividade, poderia ser considerada uma atividade, mostrar as belezas naturais do motivo de gramado. Você foi reeleito agora em dezembro. Quais são as bandeiras do sindicato daqui para frente? O nosso sindicato ainda é um que tem ainda uma assistência médica, uma assistência dentária dentro do sindicato. Um dos poucos remanescentes nessa atividade na região. No sindicato, nós fizemos parte da região Sinucerra, que é aqui para o lado de Novo Hamburgo. Nós temos essas atividades para o nosso agricultor. E bandeira hoje, nós temos, não tem uma específica, uma bandeira, como tinha aposentadoria lá em 82, mas os sindicatos teriam que ser muito valorizados por isto. Porque nenhum governo chega ao vosso enquanto e diz, olha, agora a tua aposentadoria vai ser de meio salário para um salário. Ninguém oferece nada sem alguma reivindicação ou alguma luta para conseguir melhorias. Também existem os planos de financiamentos agrícolas, pelo Pronaf, esses investimentos todos. Só que todos eles são pagos, o juro é pequeno, mas muitas vezes quem vive na atividade rural, como é um ano agora de seca, que perdeu-se quase tudo, como é que ele vai conseguir pagar as contas? Se não vai ter uma anestia ampla e geral depois. A estiagem machucou muito a lavoura? Eu calculo acima de 60% hoje já em nosso município. Está se levando água potável para o interior, questões de açudes praticamente secando, os arroios nunca estiveram numa situação como estão hoje. Então tem dado uma chuva aí, mas ela não é o suficiente para controlar. As águas continuam no nível, se chove um dia, no segundo dia depois já evaporou tudo, e aí volta o problema de novo. E a gente não está vendo uma perspectiva de uma chuva que permaneça por pelo menos dois, três dias para voltar às vertentes do nosso município. E não é só Gramado, é todo o estado do Rio Grande do Sul. Eloy Borckert, muito obrigado pela entrevista. Tá bom, Mirão, muito obrigado e é uma satisfação. Esse foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV e pelo canal 520 da NET para todo o estado. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Lemão Notícias Vegas. A scenesCo-E 2013 da NET para todo o estado. Lemão notícias reais. Você nunca decidiu jogar aqui. Você nuncaPará notícias reais. Obrigado.